Vou trazer para vocês um pouco das minhas indagações a respeito justamente deste evento do estresse e da invisibilidade do estresse no mundo científico para os trabalhadores de TI. Vou falar um pouquinho, então, do estudo que eu desenvolvi, da pesquisa que eu desenvolvi, juntamente com Fernanda Bender, uma mestranda que eu oriento no Unilassar, em Canoas, e vou falar um pouquinho, então, dos meus entendimentos e das minhas descobertas até o momento sobre esse fenômeno na área de vocês. Como eu tenho 20 minutos e eu preparei uma fala de uma hora, para não me estressar, eu vou correr um pouquinho, mas as lâminas vão ficar disponíveis para vocês, caso vocês tenham interesse. E como eu sou pesquisadora e professora universitária, então, eu sempre dou as informações de tudo o que eu falo. Tudo tem bibliografia. Posso disponibilizar, inclusive, para vocês, toda uma vasta bibliografia no final da apresentação, depois. O estresse profissional, então, em tecnologias, trabalhadores de tecnologias em formação, é, enfim, o foco desse meu estudo. E justamente o que eu priorizei nesse estudo foi investigar justamente o que está sendo falado e pensado no nosso país em relação ao estresse profissional. E, para isso, nós fizemos uma revisão bibliográfica em todos os estudos científicos que foram publicados no Brasil na última década, no período que compreende de 2004 a 2014, na base de dados Cielo, para tentar entender o que o mundo científico vem falando sobre o estresse que vocês vivenciam cotidianamente. E, bom, o título, então, de um dos artigos que nós publicamos em relação a esse tema, que foi, na verdade, publicado na Venezuela, chama-se Estresse Profissional, o Gênero e Trabalhadores de Tecnologias de Informação, uma Revisão Sistemática. E as autoras são a Fernanda Korbender e eu, Denise Quaresma da Silva. E eu e a Fernanda também já publicamos mais estudos, teve um agora há um mês publicado, sobre uma experiência que tivemos de auxiliar as pessoas a se inserirem no mercado de trabalho e no trabalho para evitar os índices de estresse no início, para os trabalhadores se sentirem melhores acolhidos. Ou seja, temos mais publicações vindo por aí. Bom, por que é importante esse nosso tema? Justamente porque as indústrias, hoje, de informação e comunicação, geram, segundo o IBGE, milhões na nossa economia e empregam um público imenso. Então, bom, isso por si só já é um dos justificadores para nós. Porém, apenas a partir dos anos 80 é que surge a formação em ciências da computação. E, nos anos 2000, começaram os tecnólogos que acabaram, sem querer, fragmentando um pouco mais ainda a área, o que talvez contribuiu para que houvesse essa disseminação também no campo da pesquisa científica. Bom, resultado disso é que, infelizmente, por isso, no Brasil, nós temos, assim, muita pouca informação científica sobre TI. E os dados, a maioria é extremamente fragmentado, extremamente incompleto, e o que acaba dificultando muitíssimo o olhar da ciência para esses profissionais e para essa área. E a ciência do conhecimento humano, que eu atuo, que é a psicologia, também olha pouco por esses profissionais. E eu também constatei isso. Então, faço uma meia-culpa também da minha área, acerca do olhar que a gente promove para vocês, trabalhadores, dessa área. Vou falar um pouquinho, então, sobre as concepções de saúde, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Primeiro, entende-se que as concepções de saúde, elas necessitam de fatores sociais. O fator social, ele contribui imensamente para o sujeito estar saudável ou não. E saúde, então, é a ausência de doença. Tomando essa premissa, o lugar, a sociedade onde estamos inseridos, o contexto onde estamos inseridos, contribui bastante para termos saúde. Segundo aspecto é nós, as pessoas que somos, os indivíduos que somos, e os recursos pessoais que nós temos para lidar com todas essas questões, com todas essas ações, com tudo o que acontece na vida da gente. A resiliência, a capacidade interna que a gente tem também de conseguir lidar com as situações. E, em terceiro lugar, nessas interlocuções que promovem, então, a nossa saúde, nós vemos os fatores culturais e, sem dúvida, os fatores econômicos. Mas tem um outro fator que pesa muitíssimo e que a gente vem olhando esse fator, principalmente a partir dos anos 70, 80, que é justamente, de acordo com o De Jours, que é um dos maiores pesquisadores franceses em relação à questão da saúde do trabalhador, é justamente a questão da influência do trabalho na vida humana. Como a gente não pode perder de vista isso? O trabalho, sim, ele possibilita para nós saúde ou adoecimento. E o estresse, então, ele está absolutamente ligado a essa nossa capacidade de reagir frente às mudanças. E é uma reação particular de cada um de nós para as questões que a gente vai, psicologicamente, conseguindo digerir, e elaborar no dia a dia. É óbvio que o estresse é absolutamente impossível a gente viver sem ele. Eu, quando cheguei aqui, preparei uma apresentação de uma hora, me disseram que é 20 minutos, disse para o nosso colega chileno que vou ficar estressada. Ou seja, o estresse faz parte do nosso dia a dia. Mas, bom, o estresse, quando a gente não consegue elaborar e vai formando dentro de nós um acúmulo deste estresse, ele gera, sim, a nossa doença, o nosso adoecimento. O estresse profissional, então, o que ele acaba contribuindo na nossa vida? contribui imensamente para a forma como nós nos relacionamos. Nos relacionamos no trabalho, nos relacionamos na família, nos relacionamos com todos com os quais convivemos. E também acaba, então, influenciando nas dependências e nas codependências que a gente faz. Atendendo no meu consultório um trabalhador de TI, casualmente, ele confessa para mim que, quando ele chega em casa, ele precisa assistir televisão para relaxar. Ele não pode falar logo com os filhos ou com a esposa, porque, senão, ele estoura. O que significa isso? Que a forma como ele se relaciona é com uma codependência com a televisão. Bom, ok, em partes, porque o que acontece? O estímulo luminoso da televisão contribuindo com todo o estímulo que ele teve durante todo o dia na frente de uma tela, fabrica no cérebro dele mais estímulos e ele não vai conseguir dormir. Vai gerar nele insônia. Por isso, ele não dorme à noite também. Outras pessoas acabam desenvolvendo aqui uma dependência ao álcool. Porque as pessoas começam a ficar deprimidas e não se dão conta. Nós vamos falar disso depois. Elas querem ficar melhor. Elas fazem o que elas podem para viver melhor. E elas fazem o que elas conhecem. Então, eventualmente, começam a chegar em casa a tomar um pouquinho de álcool para se sentir mais relaxado. O que acontece? O álcool é um imunodepressor do sistema nervoso central. Ou seja, a pessoa começa a ficar mais deprimida. Ela vai retroalimentando a sua depressão. ao ponto de que, no final da vida, ela pode potencialmente ter uma depressão grave. Ou seja, vejam as codependências que a gente vai gerando por conta do estresse no trabalho. E, bom, temos também a paternidade e a maternidade, que são influenciadas. A forma como nós olhamos e nos relacionamos com os nossos filhos. por conta do estresse profissional é alterado. A sexualidade também é alterada, absolutamente alterada. E a sexualidade é um dos tripés fundamentais da saúde mental do ser humano. Segundo Freud, ser humano saudável é capaz de produzir, ou seja, trabalhar, ter uma vida sexual plena e amar e ser amado. Bom, obviamente que o estresse vai alterando todas essas nossas possibilidades. Às vezes, a gente fica só com o trabalho, infelizmente. E, bom, também como nós adoecemos. A forma como a gente vai ficando doente e não vai se dando conta, e depois eu vou abordar um pouquinho mais. Um alerta. O estresse está associado a sete em cada dez das principais causas de morte no mundo. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, o estresse em todos os países do mundo é um assunto extremamente relevante para todas as políticas públicas de saúde, para todas as ações que são pensadas para os trabalhadores. Por isso, também é fundamental a regulamentação da profissão de vocês. Veja, o estresse, então, é uma doença do século. É uma doença que ocorre, então, em decorrência justamente desse somatório de fatores internos, que são intrínsecos e extrínsecos ao sujeito. E vão levar sérias complicações para a vida dessa pessoa. Dados bem importantes. Tudo que eu falo, vocês já viram, eu sou bem pesquisadora, são dados. Dados e fonte. Não falo algo dizendo alguém disse. Benson, em 2010, na sua pesquisa, traz claramente o dado de que 60%, 90% de todas as consultas médicas são por conta de fatores psicológicos, emocionais e comportamentais absolutamente relacionados diretamente ao estresse excessivo. A maioria das doenças, elas vão acabar tendo uma relação direta com o trabalho humano. E os elementos que a gente vê no trabalho são bastante comuns, porque influenciam a nós, porque nós passamos grande parte da nossa vida no trabalho. E, bom, pode comprometer, então, o estresse, nós, em diversos graus, a partir dos sintomas que a gente vai desenvolvendo, uns mais, outros menos, mas que são sinais de alerta que o nosso corpo vai recebendo e que a gente vai manifestando e não vai percebendo. Então, vou falar um pouquinho sobre esses sintomas de estresse profissional. Ou seja, um dos primeiros é a raiva. É aquela irritação, aquela raiva mesmo incontida, que você tem que fazer uma força enorme para esconder, para ocultar, porque você sabe que você não pode expressar. E, quando você não consegue expressar essa raiva que você sente, ela acaba sendo autoinvestida. Você larga ela contra você. E, como você larga ela contra você? Você está sabotando, comendo demais ou de menos, fazendo atitudes que vão acabar te destruindo. E, bom, o esgotamento emocional. Aquela coisa que você antes tolerava com tranquilidade, agora você não tolera mais. Às vezes, é uma coisinha pequena, mas você dá a essa coisinha pequena uma dimensão enorme. É como se você passasse o dia inteiro com um holofote, iluminando os problemas, e com uma lanterninha, olhando as soluções. isso é um sinal claro do esgotamento emocional. Outro sinal bastante importante é a irritabilidade. E essa irritabilidade, então, ela é permanente, ela não é só no trabalho. Você leva ela onde você vai. É com os seus filhos, é com a sua esposa, é com o seu esposo, é com os amigos, é no supermercado, é na revenda de automóvel. Chega na revenda de automóvel, o vendedor te diz algo que você não gosta, você estoura com ele como você gostaria de estourar no seu trabalho. Você desloca essa irritabilidade. E, bom, também nós vemos a insônia como um elemento fundamental. Gente, quem não dorme bem não vive bem. O sono é fundamental para a saúde mental, porque no sono, a gente sonhar. E no sonho, a gente elabora os nossos conflitos. Quem não sonha tem menos saúde mental. E não sonha porque dorme mal. Então, fundamental o sono. E a gente, às vezes, acha que é só uma insônia. A falta de sono, ela é, assim, um dos maiores possibilitadores da ausência de saúde mental. E, bom, a ansiedade. A ansiedade é um fator bastante acompanhante, digamos, do estresse profissional. Aquela coisa de você não conseguir, por exemplo, ficar sentado cinco minutos porque já tem que pensar no que você vai fazer depois. São coisas da ansiedade. De não conseguir se concentrar, não conseguir ter foco, porque sempre está a mil o mecanismo interno. E os sintomas físicos, então, do estresse. Falei dos psicológicos, agora vou trazer alguns físicos. Problemas de ordem muscular. Contratura muscular. Dor nas costas. Tensões. Dores de cabeça. Acidez no estômago. Diarreia, constipação. Elevação da pressão sanguínea, pressão alta. Hoje, infelizmente, é um dado bastante alto que nós temos. Arritmia, sudorese excessiva nas mãos, palpitações, tonturas, enxaquecas permanentes, dores de cabeça frequentes, falta de ar. Tudo isso, então, são dados que esses pesquisadores vêm trazendo como consequências do estresse profissional. Esses dados todos, depois eu posso disponibilizar também para vocês. E quando a gente, então, continua aumentando os índices de estresse, nós temos a diminuição das nossas defesas. Nosso corpo fica absolutamente aberto para a entrada de todas as bactérias oportunistas. Vocês devem conhecer pessoas, colegas de vocês, que adoeceram com essas bactérias oportunistas, que tiveram, enfim, enfermidades bastante sérias. A pessoa vai adoecendo, vai tendo, inclusive, derrames cerebrais, os AVCs, vai tendo problemas no coração, infartos agudos do miocárdio, câncer. O câncer é uma doença psicosomática, hoje, bastante pesquisada por nós na área da psicologia. Depressão, gente, e depressão mata. Depressão não é só uma fasezinha na vida da pessoa. Depressão mata. Depressão tira a vontade de viver. Depressão é uma ferida na alma humana e tira de nós a vontade de viver. Distúrbios nervosos, alergias. As alergias, elas são manifestações na pele desses distúrbios. Enfim, o sofrimento, então, acontece quando a gente tem estresse. O estresse leva o indivíduo ao sofrimento e vai trazendo repercussões, então, econômicas, porque o sujeito acaba investindo grande parte do seu orçamento em saúde, vai trazendo consequências sociais e vai trazendo consequências de todas as ordens. E essa atividade de TI, desde o meu ponto de vista, pesquisando, eu acabei me dando conta que é uma atividade extremamente complexa. No social, as pessoas pensam que vocês trabalham com computadores porque vocês gostam de computadores e que é tranquilo. Eu descobri que não. Pesquisando, lendo, eu descobri a complexidade dessa atividade. Porque vocês precisam de um treinamento técnico específico constante. Vocês necessitam de muito aprimoramento em virtude do ciclo contínuo de evolução tecnológica. Isso exige muito de vocês. Vocês também se sentem impressionados a corresponder a esse avanço tecnológico todo que a gente vem vivendo na última década. E vocês necessitam de muitas habilidades comportamentais, técnicas, de negócios, de todas as áreas. E a categoria de vocês se enquadra nas categorias profissionais que passam horas em condições limitadas de movimentos em frente ao computador. E, infelizmente, a maioria de vocês nas pesquisas que eu fiz, segundo esse pesquisador, o Narras, ele traz claramente que vocês, infelizmente, quando saem do trabalho, passam muitas horas em atividades passivas. O corpo de vocês é muito paralisado. Então, como estratégia de coping, já vou adiantando para vocês, fundamental atividade física. Fundamental. Saúde mental de vocês passa pela mobilidade do corpo. Corpo humano não foi feito para estar parado. Então, isso adoece vocês, essa paralisia dos corpos de vocês. E isso, então, vai provocando todas essas doenças que provocam em todas essas pessoas que têm essas atividades passivas. E vai provocando, então, doenças hipocinéticas, que são doenças associadas à falta de exercício físico e cuidados com alimentação. E essas doenças são diabetes tipo 2, hipertensão arterial, obesidade mórbida, arteriosclerose múltipla, osteoporose e o câncer. Então, muito importante a gente se dar conta como essa atividade realmente ela vai exigir de vocês que vocês cuidem desse corpo. E na modernidade, então, a gente vê claramente que o ambiente de trabalho se modificou, as tecnologias vão cada vez fazendo com que haja mais rapidez nessa evolução. e nós estamos vivendo hoje o que Charlie Chaplin brilhantemente preconizou. Eu amo Chaplin. O filme dele, Tempos Modernos, é atualíssimo. Não tem nada mais atual para mim do que ele. Por isso, eu recorto só essa imagem trazendo esse homem que já faz parte da engrenagem e não se dá mais conta. É impressionante como ele preconizou como viveríamos. Nós fazemos parte de uma engrenagem e não percebemos que a vida é muito mais do que isso. Uma pesquisa que eu gosto muito, que é apresentada em um TED, também posso depois dar o endereço para vocês olharem, é 12 minutinhos, vale muito a pena ver. Um pesquisador americano fez uma pesquisa, 75 anos de acompanhamento. Vários pesquisadores foram seguindo porque iam morrendo, os outros iam pegando. Não tem nenhuma pesquisa no mundo longitudinal com essa data. Pesquisou 75, anos, homens, homens, investigando o que é que produz felicidade. Conclusão dele, depois de 75 anos, produz felicidade a gente conseguir fazer amigos no trabalho, conseguir ter um amigo no trabalho, porque isso é rede. Produz felicidade a gente conseguir ter família. E família é alguém que nos apoia. Ou seja, tudo o que produz felicidade, a gente encontra com o que o trabalho consegue dar para a gente. Então, a gente tem que cuidar muito para não ser engolido por essa máquina dessa forma. Isso é importante, mas é importante para dar para a gente felicidade fora do trabalho. o estresse, então, está acompanhado com essa nossa capacidade de reconhecer alguma coisa e conseguir reagir. Normalmente, as pessoas se estressam quando percebem o ambiente de trabalho ameaçador. Nos dias de hoje, eu acho muito raro que algum de vocês não perceba o ambiente ameaçador, porque a gente vive tempos onde realmente a máquina está nos engolindo, a todos nós. Então, nós temos todos diariamente que conviver com algum nível de estresse. Bom, então, o trabalho, além de possibilitar a nós reconhecimento, evolução, transformação, independência pessoal, também causa para nós problemas de insatisfação, desinteresse, apatia e irritação. E isso, a gente tem que cuidar muito, porque, segundo Batista e Bianchi, o trabalho deve ser algo prazeroso, com os requisitos mínimos para a atuação e para a qualidade de vida dos indivíduos, senão, realmente, a gente adoece demasiadamente no trabalho. E algumas questões básicas, então, os profissionais de TI sofrem mais com o estresse do que qualquer outro especialista de qualquer outra área. Só que, será que a gente sabe disso, nós profissionais? Será que a população sabe disso? A família sabe disso? O mundo sabe disso? Na Irlanda, sabem. A pesquisa feita na Irlanda mostra que 97% dos profissionais de TI consideravam o seu trabalho estressante. Estou fazendo uma pesquisa agora em Porto Alegre, com uma empresa de grande porte. Estamos fazendo a coleta de dados, medindo os níveis de estresse dos trabalhadores de TI dessa grande empresa de Porto Alegre. estamos concluindo a pesquisa em dezembro. Depois, vou fazer uma publicação e vocês vão poder acessar os resultados, os primeiros resultados feitos em uma empresa brasileira sobre os níveis de TI em estresse desses trabalhadores. Não tem pesquisa realizada até o momento, publicada cientificamente. Então, estou investindo, pesquisando isso. A maioria dos artigos brasileiros publicados com o descritor estresse profissional, nessa pesquisa que desenvolvemos, eu descobri que está sempre sendo voltada para a área da saúde. 75% dos artigos estão relacionados à área da saúde e 16% à área da educação, 7% à área organizacional e apenas 2% à área de transportes. E aí, eu pergunto para vocês, quais os resultados que eu encontrei nessa pesquisa de 10 anos científica sobre o estresse e os trabalhadores de TI? Quais os resultados? Alguém tem ideia? Leiam ali. isso, seu Antônio Neto, não foram encontrados artigos científicos na área de TI em 10 anos. Escrevi dessa forma para vocês verem como esse troço é impossível de se achar. E aí, eu vou mostrando os resultados dessa primeira pesquisa que eu fiz de escritor estresse profissional na base de dados Cielo em 10 anos. Eu encontrei na saúde 75%, quer dizer, a gente se preocupa com estresse de médicos, enfermeiros, pacientes, área da saúde, todo mundo se preocupa. Educação, que é a minha área, também há estudos, eu própria também pesquiso estresse em professores. área organizacional, também há preocupação. E a área do transporte, que também é tão importante, tem 2%, mas pelo menos já está ali marcando. A área da saúde, possivelmente, porque tem mais exposição de trabalhadores a riscos mais visuais. Riscos que a gente vê, é pesquisada. Os riscos de vocês não são visuais, por isso vocês são invisíveis. Compreendem a lógica? Não se enxerga? Os riscos de vocês. O mundo não vê os riscos de vocês. Por isso vocês são invisíveis. Ou seja, nós podemos supor que, porque tem mais visibilidade, a área da saúde se enxerga mais, há mais pesquisa. Na área da saúde, então, nós temos ali enfermeiros, um grande número, 17 artigos em 10 anos, médicos, 5, profissionais da saúde, 8, pacientes, 3, e vai indo. idosos também têm. Estão vendo? Idosos na saúde? Lembrem, profissionais de TI não têm nenhum. E eu fiquei extremamente impactada com esse resultado. Extremamente. Por isso eu gosto de pesquisa, porque a pesquisa mostra para nós coisas que a gente não vê. Visibiliza processos humanos. Por região, vejam só as regiões ali. Importante você se dar em conta que São Paulo, que tem o maior sindicato de TI, que tem inúmeros profissionais de TI, é o estado que mais pesquisa sobre estresse, naquelas áreas que eu mostrei. Menos TI. Interessante? Estão vendo? São Paulo é líder em 10 anos, no Brasil, em pesquisa sobre estresse. Em todas as áreas, menos TI. E estresse e gênero? Eu sou pesquisadora da área de gênero. A mim interessa muitíssimo ver o que a gente pensa sobre as mulheres no ambiente de trabalho. Interessantemente, também, a profissional feminina, a gente sabe, por todas as pesquisas desenvolvidas, é sempre mais estressada que o profissional masculino. Por quê? Porque ela invariavelmente tem dupla jornada de trabalho. Isso é cultural e é muito difícil se modificar porque está extremamente arraigado. Os homens que aqui estão, chegam em casa, estão estressados, sentam e vão relaxar. Pergunto para vocês, e as mulheres que estão aqui sentadas? Vocês sentam em casa e vão descansar porque estão estressadas? Jamais, não é, companheira? Então, e os estudos sobre o estresse das mulheres? Inexistem, gente, nessa área. Inexistem. Espero que eu possa ser uma das pioneiras nesse campo, porque realmente eu fiquei extremamente preocupada também com esse resultado. Não que eu não me preocupe com os companheiros que aqui estão, claro que eu me preocupo, mas me preocupo muitíssimo com essas mulheres. Então, nesse descritor gênero e estresse, eu encontrei 30 artigos, novamente, 60% eram na área da saúde. E nenhum, obviamente, na área de TI. dessa forma, eu posso levantar a suposição de que existe uma preocupação realmente nas outras áreas e inexiste completamente uma preocupação com a saúde mental do trabalhador de TI. O estado de São Paulo está de parabéns, porque tem predominância nos estudos de estresse, só que todos na área de saúde. E o descritor estresse e gênero por área, então, saúde, olhem ali, um grande número, social, educacional, esporte, psicologia, trabalho, e até na área militar, encontrei pesquisas sobre as mulheres que trabalham no âmbito militar. Mulheres de TI, nenhuma. o que aponta claramente para mim como pesquisadora a grande e urgente necessidade de pesquisa sobre essa área. Vocês vão me perguntar, mas por que pesquisa? Gente, porque pesquisa dá visibilidade para vocês. Porque pesquisa faz as pessoas compreenderem os processos. Pesquisa faz o médico que lê o artigo, porque o artigo justamente é para isso, é para dar visibilidade para os fenômenos humanos. O médico que se informa através de um artigo científico, ele pensa, poxa, olha só, meu Deus, quanta coisa acontece com um profissional de TI que eu não imaginava. Quando vocês forem lá com dor no estômago, ele não vai dar só um antiácido para vocês. Ele vai perguntar, e como é que você vem te sentindo? Porque ele já tem a informação de que você pode realmente estar com vários problemas em consequência do seu nível de estresse. Assim, o que ele acha? Mais um com dor no estômago. vocês têm que entender, gente, que é superimportante pesquisa porque visibiliza os processos humanos. Eu sou apaixonada por pesquisa por isso. Isso aqui, tudo que eu estou contando para vocês, eu descobri fazendo essa pesquisa. Eu não tinha nem ideia e fiquei impressionada com as minhas descobertas. E tenho vontade de socializá-las ao mundo, tanto que aceitei vir aqui, porque eu acho fundamental que vocês sejam os primeiros a poder perceber essa importância. Porque vocês reagem o tempo todo com o trabalho, vocês vivem em constante nível de estresse pela elevada cobrança, pois o futuro de um sistema e de um software está aos cuidados de vocês. Essa responsabilidade em cima de vocês causa um acúmulo de preocupações, pré-ocupações. ocupações prévias. Quanta energia psíquica vocês gastam com pré-ocupações? Isso gera inúmeros de desgaste o sistema nervoso nosso, porque a pré-ocupação gasta uma energia antes da hora. Quer dizer, olha todo o recurso interno que vocês têm que ter, gente. Sendo, para mim, sinceramente, este um dos grandes potencializadores do estresse em vocês. vocês passam pré-ocupados pela responsabilidade que vocês têm nas mãos permanentemente. Uma pesquisa em Singapura revela, porque vocês sabem, nos outros países do mundo, essa profissão é regularizada, regulamentada, tem pesquisa sobre essa profissão, há vários países onde o profissional é olhado de forma diferente. Em Singapura, por exemplo, uma pesquisa revela que o sexo feminino que trabalha na área de TI se sente mais estressado, porque tem muitos papéis a desempenhar essas mulheres. E essa atividade, como ela é considerada masculina aqui no nosso país, as mulheres, também no ambiente de trabalho, encontram várias limitações. E elas têm que se masculinizar muito no ambiente de trabalho para conseguir se manter. Companheiros, cuidem disso. Não esqueçam. Essa mulher acaba se estressando demasiadamente, porque ela precisa, além de tudo, corresponder à expectativa que é dada para quem vai ocupar esse lugar. Ela ali está me olhando e está acenando assim, discretamente, que sim. Vamos poder falar sobre isso depois. Então, se torna de suma importância para o perfil feminino a manutenção de um ambiente satisfatório de trabalho, um bom clima organizacional, porque, senão, essas mulheres realmente vão adoecer muito mais. O que acontece é que os homens, então, eles vão acusar descontentamento só quando percebem situações muito graves. Os homens, eles normalmente aguentam, realmente, até ficar quase inviável suportar. E as mulheres, não. Elas vão sinalizando permanentemente descontentamento. E é bom que vocês possam escutar esses descontentamentos. Bom, considerando, então, esses estudos que eu fiz, é superrelevante a gente levar em conta a escassez de estudos sobre o tema e a urgência desses estudos. A área de TI, ela tem uma característica, então, uma elevada cobrança para a entrega das demandas. Por outro lado, tem poucos profissionais aptos para corresponder a essas demandas. E, permanentemente, a formação vai exigindo que vocês se tornem mais aptos, mais aptos e mais aptos. Então, o ambiente acaba sendo de muita pressão. E esse ambiente, sim, é um ambiente que pode ser potencialmente ameaçador para vocês internamente. Vocês podem se sentir ameaçados. E, por isso, tanto estresse. Através, então, desses estudos sobre o estresse nessa área de trabalho, eu posso afirmar para vocês que eu percebi que tem pouca preocupação com esses trabalhadores. Infelizmente. Em geral, a gente vê que realmente vocês são bastante cobrados. Vários autores vêm trazendo isso. Os novos sistemas implantados, eles vão acabando aumentando muito a responsabilidade de vocês. Isso sim, encontrei vários estudos que falam sobre a responsabilidade de vocês. Vários autores falam disso. E, como eu já reiteradamente falei, esse estresse, então, na área de saúde já é considerado, já é pensado. e a essa área de vocês que, reconhecidamente por vários autores, é dada como sendo uma área extremamente estressante, com todos os potenciais estressores, urge que a gente possa fazer trabalhos e publicitar essas questões. Bom, vou dizendo, então, para vocês que o estresse ocupacional é um tema muito debatido na área da saúde e que precisa que a área da tecnologia possa ser reconhecida como uma das áreas mais estressantes. Até porque as pessoas também vão poder considerar vocês de forma diferente. A família vai poder compreender a importância do trabalho de vocês, o social vai poder compreender a importância do trabalho de vocês e porque, por vezes, vocês chegam em casa, chegam na casa de um amigo e estão mais calados e precisam ser mais acolhidos, o quanto vocês, de fato, são cobrados cotidianamente. É interessante porque vocês trabalham com uma pressão permanente pelas demandas da modernidade. Então, eu penso que a área de vocês traz um grande diferencial, que é essa extrema cobrança pela atualização permanente e é uma exigência cognitiva que vocês têm. É um trabalho que você necessita de muita cognição, ou seja, você gasta muita energia psíquica permanentemente buscando, de fato, continuar a trabalhar na área. E, bom, e se você não acompanha todas as evoluções, o que acontece? Então, é muito importante a gente se dar conta. Desde o meu ponto de vista, urge a regulamentação da profissão para a visibilidade e o reconhecimento do direito desses trabalhadores e dessa categoria.